Esse é o som que a bicha vai bater com a chinesa que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de ladrão Que é som de ladrão Relaxa, bebê Termina no meu plantão Vou brotar, eee Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta Pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Na vinha tu gosta disso Tu quer sentar pra bandido Que tá de glock rajada de reflexo chamativo Roça xereca no bico Roça xereca no bico Roça xereca nos amigos envolvidos Gostou do que viu Gostou do que viu O trem passando de fusão Gostou do que viu O trem passando de fusão Gostou do que viu Sarrou sua safada, pois todo que viu o trem passando de blocada Pois todo que viu, sarrou sua safada Pois todo que viu o trem passando de blocada Relaxa bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Na vinha tu gosta disso, tu quer sentar pra bandido Que tá de blocada, que tá de reflexo chamativo Roça xereca no bico Roça xereca nos amigos envolvendo Ela veio de longe, lá da puta que pariu Falaram pra ela que aqui tem muito fuzil Gostou do que viu? Tchau, 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 tchau Obrigado.